E para falar desse dia histórico nos Estados Unidos, nós recebemos aqui no estúdio o Alexandre Pires, ele que é professor de Relações Internacionais e Economia do IBMEC. Olá, professor, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Bom, a campanha de 2024 foi bastante turbulenta, se a gente puder voltar um pouco aí até o dia de hoje, esse dia importantíssimo, dia 5 de novembro, tivemos a desistência de Joe Biden à reeleição, um atentado contra Donald Trump na Pensilvânia, Kamala Harris, que teve ali praticamente três meses para fazer a campanha pelo Partido dos Democratas, uma eleição, uma disputa completamente polarizada, muito acirrada, se a gente ainda levar em conta que desde 1828, se a gente somar ali os mandados dos dois partidos, temos igual para cada um, 24 dos republicanos, 24 de democratas, cabe agora a um deles desempatar essa disputa, que momento histórico, né? Professor, posso te interromper e desculpa, Renata, só porque é importante a gente abrir o mapa agora, porque a Geórgia, que é um desses estados mais importantes, é um estado pêndulo, abriu então já a apuração e a gente tem já o resultado. A gente pode ir para o mapa aqui rapidamente para a gente mostrar a apuração na Geórgia, porque Donald Trump aparece já com 54,4%, eu queria pedir um mapa para a gente, a gente ainda não está com o mapa, para mostrar, vamos lá, estamos para o mapa? Eu queria mostrar o mapa porque a gente está com Donald Trump já com 54,4%, com, largando na frente, a Kamala Harris com 45,4%. Professor, só fiz essa interrupção porque esse é um estado que ali na conta dos sete estados mais importantes nessa eleição, é o primeiro a despontar então com a apuração. Nós temos uma eleição que nunca aconteceu dessa maneira, ou seja, tudo que nós sabíamos sobre eleições americanas está sendo posto à prova. Existe campanha tradicional, batendo de porta em porta, cenas, nós temos agora memes, redes sociais, um momento de empate histórico ali na presidência dos Estados Unidos entre os dois partidos, uma mudança, uma saída de um chefe de estado que não faz um governo que seria tão ruim a ponto dele não se candidatar, mas por razões de idade, perda de apoio dos democratas, então os Estados Unidos estão entrando numa época nova, com um discurso diferente, inclusive o partido democrata incorporando visões que seriam vistas como trumpistas com relação a tarifas, China, então os Estados Unidos estão mudando ligeiramente o que eles sempre foram nos últimos 40 anos. Essa é a grande novidade e aí, claro, com essa mudança do discurso dos dois partidos, o eleitorado está altamente dividido, ou seja, nunca teve uma eleição com tanta proximidade, porque o eleitorado está tendo dificuldade de escolher, ou seja, ele avalia a Kamala Harris com base no governo Biden ou com o que ela está prometendo. Eles avaliam o Trump com base no que ele fez até 2020 ou com o que ele está prometendo. E isso é uma situação que nunca houve, ou seja, essa configuração é realmente muito nova para nós e muito mais para eles. Professor, analisando essa disputa tão parelha, chamou atenção em pesquisas bocas de urna, diferente do Brasil, essas pesquisas mostram como que o eleitor votou, não necessariamente querem mostrar o resultado. E a preocupação da maioria dos eleitores em dois aspectos, economia, que é algo que não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, mas chamou atenção também a preocupação com a democracia. E aí, claro, pela narrativa e também pela troca de acusações, isso pende mais para a Kamala Harris e a economia pende mais para Donald Trump. Esses são os dois fatores que devem decidir, de fato, a eleição? Não, provavelmente sim, porque a economia lá tem apresentado um resultado diferente com relação ao que nós temos no mundo. A economia vai muito bem, se a gente olha os dados macroeconômicos, digamos lá, crescimento, emprego, mas quando nós olhamos o dado na casa do eleitor americano, a inflação dos bens, em alguns casos, chega a 20%, 30%. E isso, para o americano, não é uma realidade cotidiana. Para nós, nós não nos assustaríamos, mas lá para eles é um mau sinal e está mexendo no bolso deles. Outra coisa é que esse mercado também mais aquecido fez com que os salários ficassem um pouco mais deprimidos, achatados. Eles não estão enriquecendo tanto quanto eles estavam acostumados. Então, o eleitor ali tem uma crítica econômica. E do lado da democracia, nós temos um problema. É o temor de uma radicalização de um governo Trump, ficar um governo que a presidência tenha mais autoridade, use mais o instrumento que eles têm lá, que são as ordens executivas, ou eles estão preocupados com a questão da opinião, liberdade de opinião, todo esse esforço que o Elon Musk, que é o dono do X, tem feito de falar que os Estados Unidos estão perdendo. Então, assim, nós ficamos na dúvida, porque tem eleitores democratas que podem votar nessa economia, porque algumas regiões estão enriquecendo, estão crescendo. Os Estados Unidos, hoje, do ponto de vista mais distante, ele é uma economia impressionante. Ele é uma economia impressionante ainda, porque é uma economia avançada, não é para crescer tanto. Então, esses dois quesitos, a gente não sabe exatamente como ele vai ficar dividido na hora do voto e como que o eleitor que respondeu isso estava entendendo o tema. Qual parte da economia, qual parte da democracia que ele está preocupado.